Salve, salve, rapaziada! Mais um vídeo pra vocês. Hoje nós vamos falar de bolinha, filho. Cê tá doido? Ó, na altura, tá? Cê gostou, né? Ah! Olha lá, ó. Cê não vê nada com o vidrão lacrado, filho. É da maldade. Aí é onde você mora. Coloca aí a cidade e se dá muito problema com o carro estufilmado. Cê vai largar a mulher lá dentro mesmo? Tem que largar, né? Cê tá bem? Coitada, mano. Coitada, aí, ó. Mas tá de boa pra andar na suspensão a ar, né? Fala aí, tá no conforto? Tô certinho. Ah, moleca. Faz tempo que cê montou a arzona? Faz nada, pouco tempo. Dois meses montado. Olha aí, galera. Bolinha na suspensão a ar, roda. Hoje nós vamos falar a história desse carro aqui. Cê já queria um bolinha? Na verdade, não. Eu tava com uma moto, aí eu vendi a moto e tava atrás de um carro. Só que eu queria pegar um G3. Aí, de repente, caiu no colo. Caiu no colo o boletinho. E tava como? Tava zoado, né? Ele tá em projetos, galera. Ele tá em projetos. Mas, ó, já tá como? Diferenciado, tá? Mandou as rodas surf, né? Ele tava na stretch field antes, já que aí pegava muito, porque tava com as medidas altas. Aí eu coloquei a surf, que tá com as medidas 1,8535. 1,8535 e tala? Tala 7. Sofre um pouquinho. Mas na ar anda de boa, né? Anda de boa, não pega nada. Cê não anda muito baixo, né? Não. Anda mais ou menos. Mas aí eu até falei pra galera no começo do vídeo. Isso filme. Ó, dá uma olhada, galera. Vamos, vamos, vamos averiguar aqui. Vamos fazer uma averiguação. Dá pra ver nada. Olha lá, ela tá rindo já, ó. Aqui também não dá pra ver nada. Já tomou umas multas ou aqui é de boaça? De boaça. É mesmo, mano? Por enquanto é de boaça. Galera, tem lugar que não dá pra andar. Eu já falei isso em outros vídeos aqui pra vocês. Cara, o insufilme tem lugar que os caras pegam muito no pé, mano. Pega mesmo. E tem lugar que os caras deixam de boas. O que você tá usando aqui de insufilme? G3, do lado e atrás. G3? É. G3 é mais escuro que o G5. E G20 na frente. G20 na frente. Senão também não vê nada, né, Pandar? Não, também não dá pra ver nada. Aí assim dá pra ver de boa dentro do carro. Dá pra andar tranquilo. Dá pra ver nada, galera. É mentira dele. Não, dentro do carro dá pra ver bastante coisa. Tá suave. Vamos fazer o teste, então. Galera, vamos ver se dá pra enxergar alguma coisa aqui, ó. Dá licença, mano. Ó. Ah, dá pra ver mesmo, ó. Aí parou o bonde mesmo. Pior que dá pra ver. Parece que você tá com óculos escuros, né? É, exatamente. E de noite? Ah, de noite dá uma dificuldade nenhuma. Porque eu tô vendo o lugar, tipo, quando você pega a rodovia assim, fica um pouquinho... Caraca. Aí, galera. Eu gravei um carro uma vez. Sabe o que o cara fez, mano? Ele colocou três insufilmes, um em cima do outro. Ah, eu vi. Pra ficar tudo escuro. Já viu? Um golfe? Eu vi. O cara colocou três insufilmes. Não dá pra ver nada, mano. Não, não. A pegada é essa, né? Pra ninguém ver você de fora. É, você... Perigoso. É, um pouquinho. Vocês tomam cuidado, viu? Esse menino tá perigoso. Bom, aí bolinha veio, montou roda. Suspensão ar já era, não? Não. Aí você foi montando. Ele era todo originalzinho. Todo originalzinho. Quando eu peguei ele, era uma mulher que era dona. Aí eu interessei nele por causa que ele tem mais procedência, né? Tem manual, chave reserva, tudo. Nota fiscal de compra. E a mulher fazia tempo que tava com o carro? Fazia bastante tempo. Mais de dezenas. E ela já viu o carro baixo? Não. Imagina a hora que nós temos que gravar a reação dela agora vendo o carro baixo. Não. Aí ia tirar. Imagina, galera. Bom, vamos falar do que que tem de motor aqui. Você teve que erguer alguma coisa? Tá tranquilo? Ó, de motor, quando eu peguei, tava zoado também. Tava batendo um pouquinho de truxo. E o cabeçote tava com a gente queimado. Entendi. Aí eu tive que trocar. Mas, um ponto zero. Um ponto zero. É isso. Tem que erguer motor alguma coisa ou não? Não. Ele tá... De boaça. Tá puro. Tá puro. Não fez nada. Não fez um lugarinho. Não ergueu nada. Quais são os planos pra ele? Eu não ia meter umas 18. Ah, 18 pra engolimar, né? Aí fica naquele jeito. Pegue motor. Tirar aquele suspiro da gasolina, sabe? Ah, isso é uma coisa legal de falar. Galera, quem tem Golbola, G3 e G4, aqui ó, na caixa de roda por dentro... Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês. Aqui na caixa de roda por dentro tem o suspiro, velho. O respiro, na verdade. É o retorno do tanque. Aí ele me ajudou. Aí o que acontece? A roda fica pegando aqui e aí descepa a mangueira. Várias vezes, né? E antigamente o pessoal pra montar o carro baixo, eles só cortavam a mangueira e vedavam ela. Só que o que acontece? Dava uma pressão no tanque e o tanque entupia. Você sabe disso, né? Sim, sim. Entra água também. Aí o certo é fazer esse trampinho da mangueira passando por outro local, pra não passar por aqui e não dar problema, né? Ó o bichão. Mas qual altura você anda? Aí, ó. Mas qual altura você anda? Não vai mentir, hein? Se ele mentir, você avisa, tá? Ela é sua cúmplice, né? Eu esqueço, mano. Ela não vai. Só passa nas coisas. Ah! Essa aqui é a rodagem sem dor de cabeça, galera. O carro tá legalizado, não? Nada. Vai legalizar? Pretendo, mas pra frente. Quem precisar legalizar, vai no despachante legaliza aqui, galera. Coloca aí no Instagram, legaliza seu carro pra não ter dor de cabeça. Porque o menino aqui, ele tá todo errado. Ele gosta de ser fora da lei. Ele tá com o carro baixo, tem que estar legalizado. E isso é o filme mais escuro que tem. Um pouquinho. Olha o GTção. Tá demais hoje. Você é louco. O que é que você falou? O menino tá demais hoje. Tá. O Golf que eu tinha era legalizado. Você tinha o quê? Golf. Golf? Tinha um Golf MK3. Olha só, velho. E eu legalizei corredondo. A primeira coisa que eu fiz quando eu peguei o carro. Que da hora, mano. Aí esse aqui, como tá na suspensão lá, é tipo, andando com ele alto. Não tá dando dor de cabeça, né? Só que assim, se você for num lugar que os caras embaçam o insufilme, você tá enrolado. Porque o cara vai parar por causa do insufilme. Mesmo ele estando um pouquinho mais alto, às vezes, na hora que você tá rodando. Mas o insufilme é... Mano, é que aqui é de boas, né? É. Aqui é mais de boas. Mas eu uso o carro pra ver dia. Ando com ele e... Galera, não dá pra ver nada, ó. Ó. De qualquer ângulo que você for, ó. O cara é doido mesmo. É que, na verdade, quando você acostuma com o insufilme, tem a questão da segurança. Você se sente mais privado ali dentro. Você pode deixar alguma coisinha no dentro do carro. Lá onde eu trampo, ele fica um vídeo inteiro na rua, né? Aí como tem som, aí... Fica atento. Como tem o quê? Como tem somzinho. Então vamos lá ver. Tem somzinho? Tem somzinho. Ah... Só não tem mais porta-mala, né? É. Isso aí... Pra fazer compra... Olha aí, galera. Será que bate ou não? Cê é louco. Bom, e tem o peso... Tem o peso grande essa caixa, né? Tem, tem. Vai pra frente eu quero dar uma mudada, né? Porque ela já tá bem... Eu quero fazer um tampãozinho assim. O meu... O meu intuito é fazer, tipo... O trio goiano, sabe? Com tampãozinho assim, pá. Com o meu anávio em cima. Quer fazer de acrílico também, não? É. Pretendo, né? Você tá enjoado, hein? Olha aqui, fi. Ó, ninguém vê nada, não. De dentro pra fora tá de boa, né, mano? O duro é aqui, ó. Aí não vê nada. Agora aqui tá tranquilo, ó. Fechou, filho? Compressorzinho montado aqui do lado. Esse daí é o compressorzinho antigo, né, hein? Ó, os amortecedorzinhos antigos aqui, ó. É, eu vou colocar no... No capu. Ah, então não é os antigos. É novo que você vai pôr pra abrir e ficar automático. Exatamente. Ah, você tá enjoado, hein? Eu vou colocar o vizinho ali uma... Só uma... Uma limpada, hein? Mais ou menos. Só que ela ficar mais bonitinho. O quê? Então vamos lá, mano. O cara tá... É, eu achei que você não queria mostrar, mano. Vamos mostrar, velho. Mas ainda tem um... O que você fez aqui? Projetivo. O que você fez? Então, eu comecei a polir a tampa de volta. Que não tá mais exposto, igual era, né? Deu uma politinha? Isso. Aí deu uma... Cuidado com que bateria de 70, né? Pra fazer o som. É, senão não aguenta não, né, filho? Aqui mesmo, do jeito que tá, você tem que usar só... Só carro ligado, né? Senão não... Tá com carro desligado, aí a bateria... Perguei o motor câmbio, você falou que não, né, mano? Esse motor também já ajuda um pouco, né? Que ele é um pouquinho mais alto. É. Mas aí, mais pra frente, eu pretendo... É, se for baixar mais, aí vai ter que fazer mesmo. Tem jeito. Fechou, Fih? Fechou, mano. Deus te abençoe. Tamo junto, tá? Vamos pra acabar o vídeo dar uma baixadinha, né? Tem que deixar no estilo, né? Tchau, bebê. Só não pode pegar um enquadro, porque senão vai dar ruim. Se ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o like. E eu aguardo pro próximo vídeo. Tchau.